Galera, lançou o Delta Force, beleza? Lançou hoje. Tá jogando aqui eu, Mano Binóia e Mano Paranga. Vamos startar uma partidinha. Pega a visão. Se você quiser baixar o jogo, você pode baixar pela Steam, pelo Garena. O Garena vai ser junto com PC e celular. Isso significa o quê? Que você vai jogar contra jogadores de celular? Não, isso significa que se você comprar skin, acho que vai ser compartilhado, papelé. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição da live pra facilitar vocês aí, quem quiser dar o download aí, tanto pelo Garena, pelo celular, vocês que escolhem, você aí decide. No Garena vai ter alguns eventos diferenciados a mais, já que o jogo é da TenCity, né? Então pega a visão. Existem dois modos de jogo. Existe o modo de guerra, né? Que é 22 contra 22, 32 contra 32, 42 contra 42. Isso é muita gente versus muita gente. E existe o modo de extração. Você entra lá, faz o loot, mata os inimigos e sai da partida. E é o modo que eu mais gostei de jogar e que eu venho jogando aqui, que nós estamos jogando com a galera aqui. E agora é o seguinte, pra vocês ficarem tranquilos, segue o Garena aí nas redes sociais. Você que joga no celular, fica tranquilo que já tá chegando já pra celular. Vai ser o mesmo game, já que os celulares hoje em dia estão super potentes. Não vai ser um jogo diferente, vai ser a mesma coisa. Claro que vai exigir um celular mais potentezinho. E é isso, rapaziada. Tamo junto e segue a play. Já perdeu o cara, né? É outro nível, irmão. Preciso de equipamento pra matar boneco, não. Tá dizendo que eu tenho uma quest aqui. Tá, minha quest é isso aqui que eu tenho que pegar e eu tenho que entregar isso aqui em outro lugar. Então não posso jogar isso aqui fora. Vou deixar aqui, tá? Os caras gostam de farmar, né? Ó, cinco... Dois... Três... Bora, eu vou jogar, tô sentindo. Isso aqui fora aqui é a chance de ser player, hein? Tem uma raja. Soldiers, soldiers. Tem player aí na frente. É BR, o Barbarru e o VBR. Quero meter o... Tranhalado. Galera, o cara tá dentro da porta. Não tem ninguém mirando a porta aí, não. Não. Não tem ninguém mirando a porta. Aí o pai tá on, cara. Vou chegar. Aí o pai tá on, tá? Olha, esses caras aqui já tá tudo com o kit safado. Pelo menos eles estão colocando uma mira, não fizeram igual a mim, né? A bala é tão ruim que ricocheteia, galera. Chegou na hora certa, hein? Eita, isso aí é inimigo. Encosta, filho da puta! Pegou. É inimigo aí dentro. Tem gente aí dentro, hein? Tô dando a volta, vou pular lá dentro pelo muro. Aí vai trabalhar, tá ligado, né? Tem dois volumes lá onde a gente tava, onde a gente tava. Tem player onde a gente tava? Piscina, porta. Segundo andar... Mano, a gente nem tava aí, pô. Você tá trofocando com os caras aí que a gente... Faz perder tempo, pô. Tô vendo o player. Player na minha frente. Vem, 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 acompanha. Não, era player? Sabia que era player essa p... Fora, ele tá preso. Deve tá extraindo. Tá extraiu já. Eu vou lá buscar, né? Extraiu. Extraiu. Galera, quantos por cento eu posso confiar nesses caras que caem na partida comigo? E só pra saber, esses caras são vocês? 100 por cento, 100 por cento. Que filho, 100 por cento dá pra confiar, viado. 100 por cento, ele falou. 100 por cento, ele falou. Lá onde a gente nasceu. Eu voltei tudo, tinha ninguém lá. Os caras estavam aqui dentro. Vocês não têm vergonha mesmo. O papo de vocês é esse. Vamos ser cachorro e vamos latir. Quantos jogadores não sabem desse farm aqui ainda? Vamos ser cachorro e vamos latir. Bora, nós temos que ir. Ah, eu vou pra minha missão lá embaixo. Bora, 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 bora. Isso é um Battle Royale de Extraction? Cara, você pode entender assim. Você pode entender assim, irmão. Ah, a bala é muito ruim, hein? Meu Deus, a bala é muito ruim, cara. Eu tô jogando com a morte na minha mão. Gó, espelha comigo, gó, espelha comigo. Dá mais informação aí que eu só paro em cima deles. Tá na minha frente. Nem lá do lado da entrada. Pra entrar, olha pra onde. Eles estão ali farmando. Ok, viu, cara? Tá por dentro. Tá por dentro. Só tem um. Cara, ele tá restando. Preciso só da informação, mano. Vem tranquilo. É, 360 mil. É o que tem pra hoje, né? Esperando a tropa do inguíço. Eu quero saber que meu boneco tá gemendo, viado. É só cansaço mesmo, né? Ainda não jantou ele, certeza. Agora que eu vi, mano. Fica em 260 FPS essa porra desse jogo. Quase 300 FPS. Fica em 240 FPS. Fica em 240 FPS. Bora, vazei Delta Foz Ó, extraí com o emblema Terminei uma quest, vem com o pai Ah, ali dava pra ver o relatório Próximo vamos aprender a olhar o relatório Eu vi que matei 15 bonecos Mas acho que 3 foi player